Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu decidi fazer um vídeo muito diferente pra vocês, eu vou jogar nada mais nada menos com as melhores miras do CS2 e também vou disponibilizar pra vocês os códigos no console, tá bom? Você que tá querendo ter uma mira boa no CS2, você que tá querendo estudar sobre esses negócios de mira, porque, galera, faz diferença sim. Muito como eu até mesmo falei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês uma mira muito recente que eu vou postar aqui no canal, que é a mira que fecha no TAP e abre no spray. Essa aqui eu não vou falar sobre ela, eu vou falar sobre outra mira, mas só que, cara, sinceramente, vou dizer pra vocês que tem algumas miras aqui também muito roubadas, tá bom? Que eu vou passar tudo pra vocês. Então, quem tiver chegando aí, já deixa o like, se inscreve aqui no canal pra fortalecer e é nóis, tá bom? Bom, valeu pra vocês, no vídeo de hoje eu vim trazer as melhores miras do CS2 atualmente em 2023. E uma parte mais importante de se jogar CS2 é saber as configurações de miras que temos disponíveis no jogo, pois com uma boa mira, automaticamente você tem mais chances de se destacar melhor dentro da sua partida. Então, quando, galera, querendo ou não, você estuda sobre as suas miras, tem muita gente que fala, ah, não pode ficar trocando de miras. Mentira, mano. Tem vezes que você não vai dar certo com uma, que você pode dar certo com outra. Isso é comprovado, entendeu? Então, tipo assim, o certo e o ideal não é que você fique mudando de configuração sempre, mas se você ver que você não tá desempenhando bem com uma configuração, você pode, sim, estar alterando pra estar tentando dar uma melhoria no seu CS2, tá bom? A mira é muito importante por conta disso. Você precisa dela porque ela te ajuda, alinha seu pensamento, alinha suas configurações e muitos outros. Outra coisa importante que eu não vou estar citando nesse vídeo é o View or Model, tá bom? Que vocês podem estar conferindo, podem estar indo atrás. Aqui no canal tem vários vídeos também, vários não, acho que tem um bem desatualizado, mas tem, ajuda bastante vocês a desenvolver uma configuração pro seu View or Model. Então, não esquece, tá, galera? Antes de continuar aqui, rapaziada, eu queria dizer pra vocês que a gente tem uma meta de 100 mil inscritos, só que a gente tá muito devagar, porque CSGO é difícil, né, a gente crescer com CSGO. Então, eu peço a ajuda de todo mundo que gosta de CSGO, que gosta do DN, pra se inscrever e ajudar nessa meta, tá bom? Deixa o like, se inscreve e é isso aí, mano. Uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né, de uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do K-Drop. Tenta a sorte que no K-Drop, guys, fortalece o cupom do DNX CSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho, usar código e o promo code é DNX CSGO, tudo mais risco. Lá clica, você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. R$39 e uma FAQ de R$384. Essa caixa aqui, ó, R$39. Um fato óbvio é que não consigo vir aqui e falar com vocês a configuração que seja 100% ideal. A melhor configuração, não tem jeito. Porque cada um tem uma preferência. Isso eu entendo, né? Mas dei o meu melhor nesse vídeo. Para trazer algo que atenda a maioria das pessoas que assistem o canal do DNX CSGO. E no CS2, temos uma grande variedade de configurações que permitem modificar a mira de acordo com a que você prefere, seu gosto, modo de se agir, entre outros, tá bom? Agora, aprofundando mais no assunto, lembre-se que o melhor pra você geralmente se resume em ficar confortável com o seu estilo de jogo. Não esquece, galera. Você tem que estar confortável. Por isso que eu falo, a alteração de mira não é tão errada. Se você estiver pinando, se você estiver ruim, mano, não tem nada a ver você trocar de mira. Entendeu? Então, tipo, até você ficar confortável com o seu estilo de jogo, não tem problema você trocar a sua mira, certo? Porque, às vezes, o que funciona pra mim, pode não funcionar pra você. E isso é perfeitamente normal. Mas, voltando ao assunto, a sua mira tem que parecer uma extensão natural de você como jogador. Se não for confortável, não é ideal. Então, você tem que entender que você tem que procurar basicamente a mira ideal pros senhores. Então, isso aí não é tão fácil quanto parece. Segunda coisa, cada pessoa tem seu próprio estilo. Algumas pessoas preferem atiradores de elite, enquanto outras pessoas podem gostar mais de uma R ou SMG. Em terceiro lugar, às vezes, menos é mais. Uma mira simples pode te proporcionar a melhor visibilidade e etc. Em quarto lugar, você pode ter um fato e explorar as configurações para ver o que melhor funciona pra você. Agora, já que expliquei sobre a configuração, vamos falar dos três tipos principais de retículos, que no caso são miras, que tem no CS2, que são a mira dinâmica. O que é uma mira dinâmica, Dane? O que oferece aos jogadores um feedback à medida que se adaptam e respondem aos movimentos e ações de tiro. A mira estática se mantém consistente e não se alteram durante o jogo. Eu, particularmente, o que me adequa é essa aqui, mira estética, certo? E agora, galera, a gente tem também a mira híbrida, que combina um elemento elástico e dinâmicos. Isso é muito legal, viu? E no jogo, existe seis estilos de miras também. E o quarto estilo é o mais popular e mais usado também, né? Pois tem um excelente equilíbrio entre visibilidade e precisão. O importante também é você observar a personalização do seu jogo. Por aí, você tem uma liberdade de mudar vários aspectos de mira. Por exemplo, as cores que mais melhoram a visibilidade contra vários fundos. Então, você tem que ficar ciente. São a verde brilhante, rosa e amarelo. Essas são as, tipo, cores que dão mais visibilidade. O verde normal, o rosa e o amarelo. São as cores que mais se destacam dentro do negócio. Quando você usa amarelo, você pode ver que a mira fica mais fácil de visualizar. O rosa também pode parecer caô, mas fica bom também. E o amarelo também, guys. O amarelo também não fica pra trás, não. É fácil melhorar a sua mira através de comandos ou das definições do jogo. Agora que o CS2 atualizou, a gente tem muitas configurações interessantes pra serem exploradas. E eu recomendo que vocês podem fazer isso, porque é algo super dinâmico e interessante. Mas eu, DMX, eu separei pra vocês dois tipos de miras e comandos pra vocês estarem testando. E depois me contem nos comentários qual ficou melhor pra você. A primeira é uma configuração minimalista, porém muito boa e eficiente. Você pode estar usando independente do seu nível de habilidade. Ela te ajudará a ter um ótimo equilíbrio entre visibilidade e precisão. E já vou deixar os comandos pra vocês. Aí toda vez que você apertar um grave, aquela teclinha lá, essa teclinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá até escrevendo ali. Vai aparecer o console pra gente, certo, rapaziada? Então, basicamente, você vai ativar esse console e agora a gente vai escrever alguns comandos. Vocês vão colocar nos seus comandos aí, galera. CL Crossoar Halp 26255. CL Crossoar Gap menos 3. CL Crossoar Size 1. CL Crossoar Style 4. CL Crossoar Tickness 1. Não vale zoar, rapaziada, porque eu não sei ler isso aqui mesmo, não. CL Crossoar Draw Outline 0. CL Crossoar Snipe 1. Isso aqui é pra Snipe, tá bom, galera? São algumas definições. Também tem aqui a Color, né? O G. A segunda que vou deixar aqui pra vocês é uma configuração de mira adequada para jogadores que gostam de fazer uma abordagem minimalista, enquanto mantém uma boa mira. Dizem que é uma das melhores mira para se usar. Comandos do console de mira. É, esses são os comandos aqui, rapaziada, ó. Vocês podem estar observando aí, tá bom? Não adianta eu ficar falando e nem lendo. Esses são os comandos. Quem quiserem copiar. Aí vocês podem copiar tudo isso aqui, certo? Bom, galera, em resumo, espero ter ajudado a encontrar a melhor mira para o jogo de vocês. Porque uma coisa é certa. Uma das coisas mais cruciais no jogo é ter uma mira boa para melhorar a sua capacidade de pontaria e o seu desempenho geral. Então, tipo assim, é algo que não custa você testar essas miras aí e depois me contar aqui nos comentários, depois ou agora que seja, qual que é a melhor configuração pra você. Então, comenta aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado, caso vocês gostaram, deixa o gostei. Mas, basicamente, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, valeu, falou e fui. Até mais.